Fala meus amores, olha só o que a gente veio falar hoje, o que está acontecendo de fato com a JHSF, Cogna e Oi. E é hoje que a gente trouxe várias informações pra você aí saber, será que é hora de comprar, será que é hora de vender, o que será que está acontecendo com essas empresas que estão sendo muito comentadas atualmente. Mas antes de mais nada, o que a gente vai pedir? A gente trouxe um baita de um relatório, né Catochi? A gente trouxe um estudo elaborado pra você, a gente vai pedir o seu like e a gente sabe que você aí é muito querido e vai dar o like pra gente, certo? Conte comigo. Gente, primeira empresa que a gente vai falar, a JHSF, pra quem não sabe, é uma incorporadora, o pessoal tá perguntando muito pra mim em direct. JHSF, o que que tá acontecendo? JHSF tá caindo muito? JHSF... Saíram algumas notícias aí dessa incorporadora e as pessoas estão se perguntando, pô, o que que tá acontecendo? Bom, JHSF, o que estão falando? E é isso que eu quero deixar claro pra vocês, será que vale a pena comprar? Será que são empresas boas pra se comprar? Pessoal, o JHSF atualmente teve um problema, falaram que teve aí uma certa fraude nos relatórios contábeis e que o controlador teria aí tirado, né, um dinheiro de um terreno, de uma compra de um terreno e o controlador teria pego esse dinheiro pra ele. O que que acontece, só pra vocês entenderem. Quando você é controlador, você tem que avisar numa assembleia o que está acontecendo. E falaram que um controlador pegou o dinheiro aí que a JHSF tava investindo num terreno, tá, gente? Agora, a gente aqui não está falando que aconteceu isso, mas é o que estão falando e o que está sendo investigado. Outro ponto é, quando acontece isso, falam que tem problema do quê? De governança. Isso aí preocupa os acionistas, né, gente? Então, são boatos da JHSF e a JHSF tá tentando se explicar. O que que acontece, pessoal? Toda empresa vai ter lá uma auditoria pra checar se tá tudo certo dentro da empresa. E aí, o que aconteceu? A Ernest Young, imagina que eu sou o controlador, eu sou a controladora da JHSF. Quando o controlador vai tomar uma atitude, pegar um empréstimo, ele tem a assembleia. E aí, essa assembleia tem que aprovar que o controlador pegue o dinheiro pro empréstimo, né, no terreno, enfim. E aí, o que aconteceu? A auditoria Ernest Young não fala que estava nos relatórios isso. E aí é que morou o problema, um problema de governança, né? Então, todo mundo começa a falar e, lógico, que com essas notícias, especulações, né, ou fatos, que ainda a gente vai saber, as ações tendem a cair aí o valor no mercado. O que que acontece, pessoal? Dentro da JHSF tem um conselho. E o que que esse conselho fala? Pegou empréstimo acima de 5 milhões, precisa de uma aprovação do conselho, tá, gente? Aí, o que que aconteceu? O controlador foi lá, pegou um empréstimo maior do que 5 milhões, e aí, quem tá dentro da JHSF abre os olhos e fala, opa, tem coisa aqui. E o que que acontece, pessoal? Quando o valor é abaixo de 5 milhões, pra vocês entenderem, tem que ser avisado aos diretores da empresa, tá, gente? Tudo isso tem que estar em relatórios, pra auditoria ver. O que que aconteceu? A JHSF também, o controlador, pegou um empréstimo, pode ter, a gente não sabe, está sendo discutido, pegou, né, pelo que falo, outros dois empréstimos aí no valor de 3.8 milhões e parece que os diretores não ficaram sabendo. E aí, a Ernst Thiong falou, olha, a gente não viu esse relatório, a gente não viu a aprovação dos diretores. E aí, pessoal, o que que acontece? Quando acontecem essas irregularidades, até você provar que A é A e B é B, demora um pouco, e aí a empresa também perde, né, aquela credibilidade. Todo mundo fica de olho e quer entender o que que tá acontecendo. Por que que foi, né, entre aspas aí nessa notícia, o que que foi que aconteceu? Aconteceu? Aconteceu mesmo? Teve essa fraude de relatórios? Não teve? O que que o controlador fez? O que que não fez? E tudo isso aí deixa o acionista com a pulga atrás da orelha. E aí, vem a pergunta que todo mundo me faz. Carol, o que que você tá fazendo em relação às suas ações da JHSF? E eu quero que você comente aqui embaixo também a sua opinião. O que que você tá fazendo, né, se você tem JHSF aí na sua carteira? Pessoal, o seguinte, nenhuma empresa muda os resultados tão rapidamente, né, de trimestre pra trimestre. A JHSF está, né, falando, está noticiando, tá tentando provar que foi tudo regularizado, que se não foi regularizado, se apresentassem essas irregularidades de fato, aí o problema é grande, tem problema na governança corporativa. Mas a JHSF tá tentando explicar que isso não aconteceu. Então, gente, o que que eu tô fazendo agora aí, Carol? Eu tô esperando na janela, eu não tô nem comprando e nem vendendo. Por quê? Porque até então a gente vê que os indicadores fundamentalistas da JHSF são positivos e ela é uma empresa que pra mim está na minha carteira e eu tô esperando novas notícias, tá, pessoal? Então é isso que eu, Carol, estou fazendo, porque a gente não pode agir na emoção, a gente não pode agir aí nos ruídos do mercado. Tem que se esperar, tem que ter um pouco de paciência, na minha opinião. Agora, gente, tem outra notícia também. A JHSF anunciou que tá comprando 4% das ações que estão disponíveis aí no mercado pra negociação. E isso, por um lado, é bom pro acionista. Por quê? Quando a empresa, né, muitas vezes recompra as ações dela do mercado, é porque ela mesma acha que tá barato. Então ela segura e compra. E aí, o que que acontece? São menos ações pra negociar na bolsa, são menos ações disponíveis. E aí, quem tem as ações da JHSF tem o quê? Mais distribuição de lucro, né? Acaba ganhando mais lucro com menos ações aí no mercado. Resumindo, pessoal, a gente deixou aí pra vocês uma tabela com os indicadores fundamentalistas. E isso mostra o quê? Que a empresa ainda tá barata perante o valor patrimonial que ela tem. Então, a longo prazo, eu vejo a JHSF como uma boa empresa. Tá, gente? E é por isso que eu tô falando pra vocês que eu tô esperando a situação aparecer, tá? Agora faz o seguinte, se inscreve no nosso canal. A gente sempre traz notícias boas. Ativa o sininho. Por quê, meu amor? Porque você ajuda a gente pro nosso canal ser relevante, pra passar mais aí no YouTube. E hoje, ainda no final do vídeo, a gente vai falar da Oi. Fica aí que tem uma torcida organizada da Oi. Que a gente sabe, né, Catoche? Oi! Todo mundo quer saber da Oi. Mas agora a gente vai falar de quem? Da Cogna. Cogna que tem sido uma das ações mais faladas, ficou no auge aí. Vários memes, né? Conga, Conga é 15, Conga é 3 de 15. Tá rolando um monte de meme aí na internet. E a gente veio falar da Cogna pra vocês entenderem o que que é. Porque, primeiro de tudo, pessoal, tem muita gente que foi aí na Mamata, foi aí na Onda da Manada, e comprou a Cogna sem nem saber o que é. Eu perguntei outro dia pra um amigo meu, falei, ah, você comprou a Cogna, mas você sabe o que a empresa faz? Não. Não sabia o que a empresa fazia. Então, gente, estude a empresa. Se você não sabe nem o que a empresa faz, fica difícil você falar que vai investir nessa empresa e ser sócio, né? Gente, pra começar, o que que é a Cogna? A Cogna educacional, ela tá na área de educação, tá, gente? Tem vários setores. E o que que eu, na minha opinião, e de muitas pessoas, aconteceu? Fanatismo. A pessoa foi lá, a Cogna agora, na minha opinião, a parte educacional tá sofrendo muito. A gente tá vendo uma luta diária, os pais querendo que volte as aulas presenciais, enfim. E aí, o que acontece? Na minha opinião, o setor educacional tá apanhando muito agora, como o setor de turismo e aviação. Quer dizer que a Cogna é uma empresa ruim? Não, não quer dizer que a Cogna seja uma empresa ruim, né? Inclusive, os cursos de AD desafogaram muito a área educacional. Só que tem um grande problema, você tem que saber o que você tá fazendo, né? E aí, vem aquela famosa história. Muitos investidores que tão começando, ou investidores que já tão, inclusive, aí na Bolsa, começam a pegar um ativo que, na minha opinião, é de risco, agora, e começam a fazer o quê? Compra opção, opção a descoberto, aí vende a casa, vende o carro, aí vende não sei o quê. Investe errado porque não estudou, tá, gente? É o que eu falo, não age na emoção. Investimento, a gente tem que agir no racional, tá? Saiba bem o que você está fazendo pra que você não culpe os outros, tá? Você foi lá, fez, então assuma o erro, ok? Bronca amiga pra você aí. Pessoal, embora a Cogna tá investindo aí na parte de educação híbrida, tá? E sim, usando a tecnologia, o que que aconteceu? A Cogna veio num segundo trimestre com um prejuízo muito grande, de 454 milhões. Então, isso deixa a empresa com muita dívida. E isso é uma coisa que a gente tem que olhar sempre, a dívida, o endividamento da empresa. O que que acontece muito com investidores? Gestão da carteira. Gente, a Cogna, ela veio com prejuízo, amargou, né? Porém, a gente vai deixar aí pra vocês, né menino de ouro, uma tabela com os indicadores fundamentalistas aí da Cogna. E veja bem, a Cogna, ela tá descontada, a ação tá descontada perante o valor patrimonial dela. Só que, preste atenção, gestão de carteira, ativos de risco, gente, é 5% da carteira. Não dá pra você colocar ativo de risco e só ter ativo de risco na carteira, você tem que se proteger. Você tem que ter uma defesa. Ainda mais agora que a gente tá num momento de oscilação. E teve gente que só investiu na Cogna, né? Então, um grande perigo. Outra coisa, qual é a minha visão sobre a Cogna? A curto prazo, a médio prazo, pode ser que seja positiva pra quem entende, compra e sabe fazer aí o investimento. Por exemplo, eu, Carol, eu comprei a Cogna quando tava lá 4 reais, fiz lucro e vendi. Por quê? Porque a Cogna, na minha visão, não é uma ação que eu quero ter a longo prazo na minha carteira. Tem gente que gosta e quer ter a longo prazo. Eu, Carol, não. Então, o que eu fiz? Realizei meu lucro e saí da posição, tá, gente? Então, preste atenção nesses detalhes. Gestão de carteira, isso é muito importante pra você saber investir e se defender e saber onde você tá investindo, quais empresas que são importantes de estar ali na sua carteira. Pessoal, e aí muitas pessoas se perguntam, falam assim pra mim, Carol, onde você investe? E claro que tem que saber, porque isso é importante. Pessoal, a corretora tem que ser de confiança. E tudo que eu falo aqui é porque eu sou autêntico e verdadeiro, porque eu jamais vou colocar você numa fria, tá, gente? Eu invisto pela Nova Futura. Lembrando pra vocês, a gente vai deixar o link aqui embaixo. Carol, paga pra abrir a conta? Não paga. É digital, é gratuito, você pode mexer pelo celular, gente. E quase 40 anos de história. É uma empresa extremamente consolidada. Aliás, parabéns todo mundo pra Nova Futura, porque a Nova Futura está fazendo uma reforma a qual está ficando lindíssima. Então, gente, é isso. Vai lá, abre tua conta com tranquilidade, estuda as empresas pra investir. Tá bom? E agora a gente vai falar, Catoche. Põe na tela, mas põe grande. Porque é o seguinte, nós vamos falar da Oi. E quando a gente fala da Oi, vem uma torcida organizada, Catoche. Por fim, a Oi organizada. Oi organizada. Bota isso na tela. Catoche, você que tá criativo hoje, hein? A Oi é uma grande incógnita na minha mente. Por quê? A cada trimestre a Oi apresenta mais dívida, a Oi não tá com balanço positivo, toda hora falam que vão comprar, a Oi fica nessa expectativa de que vão comprar. Todo dia sai uma notícia da Oi. Aí a Oi sobe e desce, sobe e desce. Cada dia que eu vou ver lá no Home Broker a Oi sobe e daqui a pouco ela desce. Para de brincar, de querer acertar que você vai ganhar lucro na Oi, tá? Tenha lá, pô, Carol, eu acredito na Oi. Teve um amigo meu aí, essa semana, que falou assim, ó, vou comprar um pouco de Oi. Eu falei, tudo bem, ativo de risco, já sabe. Se você tá começando a sua carteira, por que você vai investir na Oi, que modéstia à parte, coloca aí os indicadores, pelo menos a dívida da Oi atual, né? Coloca na tela, Catochinho, P sobre VP, que indica se a empresa tá barata em relação ao valor patrimonial da Oi, indica que sim, ela tá muito barata. Agora, cuidado, tá, gente? Porque de endividamento nesse segundo trimestre, ela veio com 3,5 bi, tá, gente? Então é muito endividamento. E tem um ponto que eu acho diferente da Cogna. A Oi, ela vem há anos nessa situação, né? Ela vem há anos aí apresentando dificuldades no balanço. E a Cogna, esse ano, tá passando uma situação delicada, tá, gente? Por que você vai investir numa empresa que tá com todas essas especulações, ruídos, em vez de investir numa empresa sólida? A Oi, na minha opinião, não está na minha carteira, nem para curto prazo, nem para longo prazo, porque eu não vejo sentido em ter ela na carteira. Comenta aqui embaixo comigo, você tem Oi na carteira? Você pensa em investir na Oi? A gente é que tá aqui também, a gente quer saber a sua opinião. Então é isso, meu grande amor. Trouxemos aí informações pra vocês de 3 empresas que se fala muito, e você agora compartilha aqui embaixo comigo o que você achou desse vídeo. Enfim, a gente tá aqui pra você. Tá bom, gente? Vou a Brasil, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e um grande beijo de luz. Tchau, 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 tchau.